Olha essa crocância A gente pediu essa entrada aqui Que é um charutinho com folha de ova E aí, uma moussaka E aqui tá o grey coffee Que é o café grego Olá viajeres Viajeres com fome Porque hoje é dia de comida Comida, comida grega Vamos comer um monte de comidas gregas E mostrar pra vocês todas elas Deliciosas, bonitas Fresquinhas Vamos lá Primeiro lugar que a gente vai comer aqui em Atenas Ai que delicinha Inclusive Na rua que a gente tá hospedado Num lugar que chama Atiko Olha que bonitinho o lugar A gente pediu uma salada E um lanche de mortadela Tava demorando um pouco A gente tava estranhando Mas olha essa salada Que perfeita Olha só E o lanchinho também Perfeitíssimo E agora vamos comer A gente já pediu um suco de laranja Que tava maravilhoso Que a gente já tomou Que a gente tava com sede, né Mas olha Arrasou Eu acho que é um sanduíche de mortadela mais gostoso que eu já comi na minha vida Super fresco A mortadela tava muito fininha Que delícia de mortadela, aliás, né Nossa, que delícia E agora vamos pra saladinha Que o Jean já falou que tem ramon Que é o presunto de parma, né Maçã Queijo Queijo molinho assim Poboata Que deve ser meio queijo feta, não sei E olha só Tá bem bonita Hum Hum Que delícia Comida mediterrânea toda, né Hum Olha, pra eu falar com uma salada Tá maravilhosa Realmente Que salada é salada, né Gente Tá muito fresca Tá muito fresca, bem feita Muito bem feita As duas coisas Hum Fora que essa louça também é linda, né Olha esse prato de salada Que lindo O que a gente percebeu aqui É que você faz o pedido E eles já trazem a conta Então, olha Ela já trouxe aqui Ó Água com gás 2,50 O suco de laranja 3 euros O lanche 4,50 E a salada 6 euros No total 16 euros Pra dois 8 euros Pra cada um Olha que bonitinha Essa garrafa de água Com gás Pirei, né Ela é muito fofa, né E aí você tá aqui Na estação do metrô A gente tá na estação Monastirac E logo No caminho aqui Pra sair Do que que tem Uma escavação Com ruínas Da cidade antiga E é isso Isso é a Grécia A gente parou aqui Num restaurante Que fica entre Sintagman E Acrópolis A Acrópolis É bem aqui pertinho Na real Aqui fica pertinho Do metrô Monastirac Bem pertinho É tipo 50 metros Você já começa a andar Nesse bairro Que são só restaurantinhos E bares Bem agradável Eu acho que vale a pena Dar um passeio Por aqui De noite Porque é bem animado Hoje é segunda-feira Então não tem tanta gente Mas tá bem gostoso Assim O clima Aqui Da vizinhança E eu acho que é uma comida Bem típica Bem mediterrânea E a cozinha mediterrânea Ela me ganha Já logo de cara Porque eu amo pimentão Eu amo berinjela Eu amo Amo Enfim Vamos comer Pra ver se tá bom A gente pediu Essa entrada aqui Que é um charutinho Com folha de uva E aí Uma moussaka E um pimentão recheado Que vem com batata E alguma outra coisa Que eu não sei o que que é Eu acho que o tomate Também é recheado Inclusive Primeiro que eu vou comer Vai ser esse charutinho Esse charuto Ele tinha a opção Vegetariana E a opção com carne A gente pediu A que vem com carne Charutinho igual A gente conhece mesmo Eu acho Só que ele vem Um molhinho aqui Que é branquinho Que eu não sei de que que é Tá com cara de ser de queijo Nossa que delícia Não é de queijo Eu consigo sentir azedinho É um molho azedinho Exatamente Deve ser alguma coisa De iogurte Talvez Não sei Parece algum molho de iogurte Nossa que delícia E eu tava falando pro Jean Que eu não gosto muito De folha de uva Mas essa tá muito boa Eu acho a folha de uva Meio amarga Meio forte Mas essa não tá não O prato tá bem suave Na real E agora vamos no pimentãozinho Recheado Olha só Cortei ele na metade Porque a gente tá dividindo Pra conseguir comer mais coisas E diversificar Porque aí a gente pede mais pratos O pimentão por dentro Tá parecendo o charutinho Só que ele vem molho de tomate Nossa que delícia Nossa que delícia O pimentão tá bem docinho E a carne tá muito bem temperada É uma carninha e arroz Por dentro Um abraço Nessa comidinha E eu e o Jean A gente tá dois dias Comendo salada Que a gente comprou no mercado E umas saladinhas gregas Assim que vem no potinho Depois eu vou mostrar Se a gente comprar de novo Provavelmente a gente vai comprar de novo Porque é muito gostosa Ah e o tomate Também é recheado Olha só É o mesmo recheio do pimentão Eu acho Vamos comer o tomatinho Hum Graça te amo Javier Nossa Nossa te amo bastante inclusive Nossa tá muito boa essa comida De verdade E veio um pãozinho aqui Olha que a gente adora pão A gente simplesmente esqueceu dele Olha só O pãozinho Mas vamos experimentar ele né Pra ver se ele tá bom Gostoso também Pra dar uma molhadinha nos molhos Depois que sobrarem Sabe Olha aqui as partes Por baixo ele vem Essa caminha de batata Depois ele vem Essa carne Com berinjela Por cima Um purê E um gratinadinho Pra finalizar Olha A comida não estava boa Dá pra ver isso Pelo Pelo O que a gente fez Com os pratos Olha só Não sobrou absolutamente nada Só o pão Gente Sério Tudo isso que a gente pediu aqui Mais uma água E uma cerveza 29,50 euros É muito barato Sério 20 euros pra cada um Tipo pra comer muito né Na verdade não é barato É um valor honesto Claro que eu acho Que a Grécia Ela tem Um custo menor Do que a Espanha Em primeiro lugar Eu acho que o salário Também é um pouco mais baixo Aqui Tô guardando a conta É um lugar bem turístico Então geralmente Esses lugares Eles costumam abusar Um pouquinho das pessoas Deve ser um pouquinho Mais caro Que em outros lugares Sim Mas mesmo assim É bem pagável né Tá bem bom Vocês viram essas comidinhas Que lindas Que eu acabei de pedir Já já vai chegar aqui na mesa É tipo um Uma loja de marmitinha Eles fazem muito pra levar Aqui Nossa É bem bonita E a comida tá muito cheirosa Esse lugar fica bem Do ladinho aqui da Acrópolis Aqui tá o museu Na verdade Foi baratinho até Eu acho Eu pedi bastante comida Daqui a pouco eu vou mostrar Aqui tem tipo uma cafta É uma de frango E uma de carne Com batatinhas Gente Eu queria que vocês sentissem O cheiro dessa comida Tá maravilhosa E aqui é uma torta Que eu já vi em vários lugares Essa massinha Pra vender aqui Parece com a nossa massa de pastel Sabe E essa aí é recheada de que Essa é recheada de frango Mas lá no balcão Como eu mostrei Tinha vários sabores Tinha de espinafre Só de queijo feta Outros tipos de queijo Bem legal Eu gostei desse lugar Vamos ver se tá bom né Apesar que com esse cheiro É difícil estar ruim Olha a batatinha Quem quer? Hum Delícia Sabe quando a gente Comprar o frango assado E vem a batatinha Com aquele gostinho Do frango Sabe? Parece isso Mas é bem mais condimentado Pimenta Nossa É muito gostoso Vamos na cafta De frango agora Temperadíssima Por dentro Que delícia Parece Sabe o que? Recheio de coxinha Bem do Brasil Nossa Que gostoso Deixa eu perceber Que a comida aqui É incrível Olha de carne O tempero deles É muito bom Inclusive Tem gente parando De carro Pra pegar a marmita Olha só O moço foi ali Deixou o carro Na rua Aberto Ligado Pra pegar a marmita Dele rapidinho E agora Vamos começar A tortinha Que eu não sei o nome Eu vou perguntar Pra moça Daqui a pouco Mas é como se fosse Uma massa folhada Com Um franguinho No meio Olha só É boa As caftas São melhores Esse pedacinho De torta Eu vi ali Que ele é vendido Por 3 euros Tudo que eu pedi Aqui Eu pedi Essas duas comidas Mais uma bebida Deu 15 euros Nem caro Nem barato É uma boa refeição Tem bastante comida Eu peguei dois passos Porque eu queria Experimentar mesmo Mas acho que as pessoas Vem aqui Só pegam um Não pega mais nada Eu só vi Pessoas saindo aqui Com um potinho Realmente Acho que é muita comida Nem comi ainda E não sei Se vou conseguir comer Eu vou priorizar As carnes E deixar a batata Porque as carnes Estão muito boas Essa de frango Tá divina A de carne Tá excelente Também Mas a de frango Me ganhou Tá muito Muito boa E agora Preciso de um café Pra dar aquela Selada No almoço Sabe? E também Pra dar energia Pra continuar Caminhando Aqui pela cidade E aqui tá o Grey Coffee Que é o café grego Que eu não sei Como é feito Eu sei que ele Tá super encorpado Vamos ver Qual a diferença Pedir sem açúcar Tá com cara De ser bem Bem forte É muito gostoso Muito forte Ele parece um café Que não é coado Eu não sei Ele tem uns pozinhos Sabe? Quando você toma Mas é bem gostoso Uma experiência Diferente Eu tenho um problema Em sentir pó de café No café Sabe? Eu não gosto muito A sensação Não é boa Pra mim Mas tá gostoso E muito forte Nossa É um tiro De forte Então O lance é o seguinte As borrinhas É esse negocinho De cima Olha só E aí Eu catei aqui Você dá Uma assopradinha E toma E aí Não vem a borrinha Na boca A gente parou Aqui num restaurante Típico grego Bastante locais A gente percebeu E uma comida Cheirosíssima E bonita Esse aqui é o lugar A gente não sabe o nome Claro Mas depois eu vou deixar E vamos ver O que eles têm de bom A gente tá aguardando O gatilhão trazer Pra gente O menu Pra ver o que a gente Vai pedir Olha só O restaurante é esse aqui Obviamente Que eu não sei o nome Nem falar o nome Ah Tanasis Porque eles colocam O nome em grego E depois aqui No nosso alfabeto E aí Ele tem esses pratinhos Lindos Que é bave pra caramba Que a gente ama Inclusive A gente pediu Uma saladinha verde Que é verde Vermelha Com queijinho Aqui por cima Pimentão Tomate Rúcula Alface Delícia Não tem segredo E aqui quando você senta Eles já te trazem Uma aguinha Da torneira Provavelmente Mas a água Da torneira Aqui é bem gostosinha E a salada Tá muito gostosa E a gente pediu Também aqui Um kebab Iogurte Pãozinho Aqui embaixo Quatro É tipo uma kafta E um molhinho De iogurte Por cima E parece Tá bem bom Vamos ver É uma kafta Mesmo Inclusive No espetinho Tem dois pães Olha a comida aqui É fogo É difícil não gostar Esse molhinho De iogurte Tá Deliciosa Que delícia Tudo que eu comer aqui Eu vou falar Que fresco Porque realmente Tem outra coisa Que defina Olha eu te digo uma coisa Tamo de bucho cheio Viu E o valor da conta Aqui eles trazem A conta 5 E trazem a comida 25,50 8,50 a salada 13,50 o lanche E mais uma cervejinha Que o Jean pediu Que foi 3,50 Bem honesto Né o valor Cervejass Uma cerveja grande De meio litro Olha só Vale bastante a pena 12 euros Pra cada um 13 euros Bem bom Venham aqui Quando vierem Quando vierem A Atenas É um lugar gigante Tem muita mesa Olha só Tudo isso daqui É deles Tem bastante mesa E ainda tem E ainda tem Lá dentro Gente Gente Paramos numa lojinha De doce Aproveitando Fazer Falando de comida É essa daqui Tô perdido Tô perdido Nessa loja Olha só Que coisa linda Esses aqui São os docinhos De Natal A gente tem Na Espanha Também Inclusive Esses aqui Com alumínio Olha que coisa linda Essas amêndoas Com chocolate Torrone As baclavas Tem gente Tem azeite Geleia Agora Eu me perdi Aqui Tô lascado E ainda Pra ajudar Cafézinho Delícia Né E não foi caro Não A gente pegou Um chocolate Esse aqui Deu 5 euros Divertos Vamos comer Já já Daqui a pouco Eu mostro A gente comendo Que vai ser a sobremesa Ó o docinho O Jean pegou Aquele de Natal Que parece uma Massinha de pastel Aliás Eles usam muito Essa massinha Que parece Massinha de pastel Aqui na Grécia Ó a doceria É essa daqui Ela fica aqui em placa Né Nessa região de compra E aliás Eu não sabia Que aqui era placa Eu já tinha lido Sobre Essa cafeteria aqui E aí tem umas Medinhas aqui fora Que é onde a gente Vai saborear Essas gostosuras Ó o Jean Comprou esse daqui Que parece um canole Exatamente Hum 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 É um canole de amêndoas Só que nele não tem recheio A massa tem esse gostinho E tem um caldinho também E aí eu pedi um cafezinho E esses docinhos aqui Olha só Esse aqui é um chocolatinho Esse outro de chocolate branco E esse aqui é uma cereja Coberta com chocolate Inclusive ela falou Pra eu tomar cuidado Que ela tem liquidozinho dentro Hum É difícil de quebrar Mas é de Nutella Eu não curto muito Nutella Ok 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 A criança queria o doce E a gente dá o doce Deu 5 euros 4 bombons Eram 2 crianças Inclusive Eles levaram os 2 bombons Ó Os 4 bombons O café Mais o docinho Do Jean de Natal Tinha mais um doce O branco Tinha 2 doces E sobrou mais um docinho Que a gente tinha esquecido Tava na bolsa Esse daqui ó Que é um docinho de amêndoas Nossa Que delícia Olha só Sabe o que é que ele parece O mantecal De amêndoas É igualzinho o mantecal Mas maravilhoso Delícia E aí Gostou do nosso vídeo De comida A gente está aqui Na frente de outro cafezinho Eu esqueci ontem De terminar o vídeo Espero que vocês tenham gostado A comida aqui É uma delícia Não deixa de comer nada Por preconceito As coisas são muito saborosas Muito bem temperadas Os bois são bonitos E é isso Curte e compartilha A nossa viagem não acabou Tem muita comida ainda Para mostrar Tem muito país Para a gente visitar E fui E aí E aí Amém.